Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. O PSD reafirma nesta audição o compromisso de procurar um amplo consenso em relação às prioridades, elementos fundamentais da política de infraestruturas. Uma política que esteja ao serviço da economia portuguesa e dos portugueses. Registamos a eficácia e rapidez do Governo nas decisões sobre o novo aeroporto da região de Lisboa, sobre a terceira travessia sobre o Tejo ou sobre a rede ferroviária de alta velocidade. Registamos também o amplo consenso que estas decisões geraram e, em particular, a atitude construtiva do Partido Socialista. Neste contexto, relembramos também que o projeto de resolução sobre o Plano Ferroviário Nacional apresentado pelo PS nesta Assembleia mereceu o voto favorável do PSD, tendo sido transmitido o compromisso de consensualizar o mais possível uma versão final. Não há planos ferroviários ou infraestruturas estratégicas de esquerda ou de direita. do PSD ou do PS há infraestruturas para o país e para os portugueses. No entanto, ao que parece, há visões diferentes, pelo menos entre PSD e PS, em relação à desabilidade da coexistência de vários operadores na rede ferroviária de alta velocidade ou na rede convencional. é que o PSD considera que uma rede de alta velocidade explorada em regime de monopólio ou quase monopólio de um operador constitui um resultado muitíssimo indesejável, que resultará em graves prejuízos para a rentabilização do investimento e para as pessoas, que é o que verdadeiramente interessa, o bem-estar das pessoas. Como é evidente, o PSD não tem nada contra a CP ou contra a TAP, mas essas empresas devem viver num ambiente concorrencial e não devem estar protegidas, devem ser acarinhadas como qualquer outra empresa. É incalculável o que esta atitude, durante décadas, custou ao país em termos de qualidade de serviço para as pessoas. Mas é aqui que há uma divergência profunda com o PS e que o PS tenta esconder. Aliás, até após o debate sobre a ferrovia nesta Assembleia há umas semanas. Relembro aqui que o ex-ministro Pedro Nuno Santos disse nesta casa, no dia 7 de novembro de 2022, sobre a rede de alta velocidade e passo a citar. Era só o que faltava que não seja a CP, que venham comboios de outros sítios, de outras operadoras não nacionais a operar aquela linha. Mas nós não estamos livres disso, etc, etc, fim de citação. Isto após algumas horas de audição. Sr. Deputado, permita-me interromper, peço desculpa. Srs. Deputados, lamento informar, mas está um burburinho de fundo na sala, que a única coisa que tem de mal é que não permite que se consiga ouvir a intervenção do Sr. Deputado com as condições que se impõem. E portanto, pedi alguma contenção. Sr. Deputado, faz favor de continuar. O meu tempo continua. Sim, está a ser controlado ali, mas pelos... Sim, mas eu posso repetir. Faz favor. 7 de novembro de 2022, sobre a rede de alta velocidade, e passo a citar as ministras de Pedro Nunes Santos. Era só o que faltava que não seja a CP, que venham comboios de outros sítios, de outras operadoras não nacionais a operar aquela linha, mas nós não estamos livres disso, etc, etc, fim de citação. Isto após algumas horas da audição, em tom de confissão, a verdade veio ao de cima. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se é outra a orientação do Governo, se é por uma política que estimula a entrada de vários operadores na rede de alta velocidade e outras, e também na rede convencional, via concessões, sempre competitivas, ou através da operação simultânea em determinadas linhas, quando seja tecnicamente viável. E se estes princípios são também extensíveis ao transporte rodoviário de passageiros, no sentido em que a promoção da concorrência e a eliminação de barreiras à entrada caracterizarão a política do Governo. Caracterizarão a política do Governo. Em relação à habitação, o PS faz algo de semelhante. Vende-se como tendo uma atitude pró-iniciativa privada, diz agora que os setores privado e cooperativo são muito importantes para resolver o problema da habitação, tenta parecer moderado, mas toda a lógica argumentativa do seu Secretário-Geral vai no sentido de defender uma política de provisão de habitação pública, quase em exclusivo. Quando em Portugal se constrói entre um sexto e um quinto do que já se construiu, o líder do PS, ex-ministro, também com a pasta da habitação, atribui o problema da habitação em Portugal e no mundo à transformação da habitação em ativo financeiro, à financeirização da economia e à atração de grandes quantidades de capital para o setor imobiliário. Podiam construir, enfim, estes grandes investidores podiam construir e lucrar com os preços altos, mas enfim, há aqui esta teoria, este arrazoado sobre a financeirização e a transformação da habitação em ativo financeiro, como isso não pudesse ter acontecido há décadas e há séculos, não é? Enfim, tudo a convergir para esta ideia de que mais oferta vai ser para projetos, enfim, de luxo, etc. E, portanto, a solução é habitação pública, é a provisão de habitação pública. Portanto, o PS não percebeu que o problema da habitação só resolve com mais ofertas, com mais casas. O PS não arrumou o património do Estado, deixando de velutos e sem aproveitamento o que poderiam ser casas para famílias ou residências para estudantes, não hesitou em minar a confiança e instalar a incerteza no mercado de arrendamento para imediatamente restringir, pôr em causa direitos de propriedade, afugentar investimento. E não acarinhou suficientemente a iniciativa privada, cooperativa ou as parcerias com o Estado e quis pôr o Estado a fazer sozinho, concentrando, como já disse, esforços e recursos na habitação pública, para que fosse esse o novo paradigma da habitação em Portugal, a preponderância do Estado e da casa pública, ou o sonho de qualquer jovem viver numa casa pública. O PS nem sequer fez contas. Com umas contas simples, perceberia que não há orçamento de Estado que aguente a construção de largas dezenas de milhares de casas durante alguns anos, que é provavelmente o que será necessário para estabilizar o mercado de habitação. Portanto, em relação à habitação, pergunto-me, Sr. Ministro, se a visão do Governo se afasta deste delírio socialista que considera que o problema se resolve primordialmente com a habitação pública e, se acredita, com as medidas já aprovadas ou com medidas adicionais que possa aqui descrever, se pode voltar a um dinamismo acentuado no mercado da Constituição que ajude a mitigar os efeitos da inércia socialista ao longo dos últimos anos. Muito obrigado.